Montanha, uça de sentimentos Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Foi por isso que não deu Nosso relacionamento Nosso relacionamento Tô partindo pro peão Acelerando os torpedos Montanha, uça de sentimentos Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Foi por isso que não deu Nosso relacionamento Nosso relacionamento Tô partindo pro peão Acelerando os torpedos Montanha, uça de sentimentos Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Não tô te entendendo Uma hora me quer, outra hora não quer Não tô te entendendo Foi por isso que não deu Foi por isso que não deu Nosso relacionamento Nosso relacionamento Tô partindo pro peão Acelerando os torpedos DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas